Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos ao Ultimate Adoncarons of Chaos aqui no canal do Akamu, eu espero que vocês tenham vocês comigo. E galera, esse jogo aqui, ele basicamente é um Dungeon Crawler, vocês já vão ver, é um jogo bem interessante, eu gostei demais, comecei a testar o jogo por muito tempo aqui. Vou deixar o link na descrição para quem curtir o jogo, tá bom? Outra coisa que eu quero fazer é convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E aqui embaixo, galera, na descrição do vídeo, tem um link para a loja do canal, dá uma conferida lá. Tem vários produtos que eu recomendo e eu mesmo envio esses produtos para vocês. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam da loja, se vocês encontraram o que vocês queriam. E uma coisa que eu quero contar para vocês é que lá você consegue comprar, por exemplo, Capitalist Lab, o único lugar que você consegue comprar Capitalist Lab por meio dos nacionais, utilizando Pix, Boleto, coisas desse tipo, tá? Isso é uma parceria que eu fiz com o pessoal da Enlight Software, muito obrigado para eles por essa confiança. Galera, vamos começar a jogatina, vamos começar um novo jogo aqui. Tem algumas formas de jogar, tem a forma dos personagens pré-definidos, onde você já pega um personagem, ele já vai estar tudo criado, você não tem que customizar nada, você tem que personalizar nada, simplesmente pega ele e sai jogando. Ou você pode pegar um personagem, construir ele, colocar habilidades, enfim, coisas desse tipo. Então, vamos com um personagem pré-definido. E se vocês curtirem esse episódio aqui, quiserem mais um episódio dessa série, eu posso começar uma série mesmo, personalizando um personagem e levando ele para a glória, certo? Beleza, deixa eu clicar aqui, eu vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo conforme nós estamos jogando, galera. Então, aqui nós temos um elfo arqueiro, anão guerreiro, humano mago e uma ratinha aqui meio triste, tá? Vamos com o anão guerreiro, simplesmente porque não, certo? O cara é um guerreiro e é anão, então, obviamente, a gente quer ele. Beleza, então a gente começa aqui, galera. E esse jogo, ele basicamente, você quer explorar cavernas e evoluir, enfim, coisas básicas de Dungeon Crawler aí, né? Então, nós somos o Dwarf Jalf aqui. Isso. Ah, não sabia. Tem jeitos diferentes aqui, é interessante. Será que dá para personalizar isso mais para frente? Eu não sabia disso. Então, nós somos o Dwarf Jalf, nós somos nível 1, Laufo Neutron, somos um anão da montanha e somos lutador, certo? Nós temos 11 de AC, isso aqui é a minha chance de esquiva. A chance de esquiva é basicamente a chance do outro, do meu oponente errar, o ataque em mim. E quando ele acerta, eu ainda tenho uma redução de dano aqui de 8 pontos, tá? Então, é importante entender esses pontos aqui. Lembrando que 8 pontos, eu acho que não conta para magia, tá, galera? Eu acho, eu não tenho completa certeza, mas se não me engano é isso. Aqui nós temos nossa barra de vida, isso aqui é o nosso PowerPoint, que é utilizado para castar magia, né? A gente não casta magia, nós somos guerreiros. Nós temos os pontos de experiência aqui, temos os pontos de saciação, isso aqui é o que eu preciso comer dentro do jogo, tá? Isso aqui é o meu ponto de corrupção. Conforme algumas coisas vão acontecendo aqui, eu posso ir ganhando corrupção e isso não necessariamente é bom. Na verdade, é ruim, galera, tá? Isso aqui é a zona que eu estou, minha velocidade, os turnos que passaram, enfim, né? Isso aqui é a minha status, certo, galera? Certo, né? Maravilhinho. Além disso, deixa eu apertar aí aqui, isso aqui é meu inventário, tá? Então, tem várias coisas aqui dentro do meu inventário. Isso aqui são minhas habilidades, que depois nós poderíamos ter personalizados isso. Então, eu tenho um pouquinho aqui de Scarvenger, de Martial Arts, eu tenho Armor Mastery e tenho Millie Mastery. Eu não tenho range nem fight, tá vendo? E tem várias outras coisas aqui que a gente pode ir habilitando conforme nós formos jogando, tá, galera? Tem muita coisa legal aqui para se brincar, mas deixa eu mostrar um pouquinho o jogo para vocês. Primeiro, eu ando com WASD. WASD é o que me faz andar. Isso aqui geralmente gera corrupção, é uma ruína do caos, tá vendo? Vou passar em cima dela. Olha lá, eu ganhei 6 de caos, tá? Isso não necessariamente é bom, tá, galera? É importante saber isso. Vamos dar aqui por baixo, vamos ver o que tem por cá. O que é isso? Super Forest Mushroom. É um mushroom, ok? Será que eu consigo pegar ele? Aparentemente não, né? Eu acho que eu não tenho habilidade para pegar ele aqui. Que pena, tá? Que pena. Realmente eu não tenho habilidade para pegar ele. Ok, whatever. Vamos subir aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui para cima. Tem um morcego. Ok, morcego. Hello there. Hello, hello. O morcego não quer vir. Ele me atacou primeiro ali. Errou, aparentemente. Eu errei de novo. E agora eu consegui acertar ele. Aqui ele não dropou nada, ok? Andar aqui. Só tinha um morcego mesmo. Vamos aqui para baixo. Eu poderia habilitar aqui a exploração automática, mas optei por não. Aqui tem uma portinha, a gente não vai passar nela ainda não, porque tem algumas coisas aqui para... Uou, ali é perigoso. E aqui tem um orquizinho. Deixa eu... Ah, e é um orque arqueiro ainda. Yay. Vou pegar essa flecha para mim. E... Cara... O cara me viu. Deixa eu ver se o bicho vai vir em mim. Vamos ver se o bicho vai vir em mim. Eu não quero enfrentar... Cara, ali tem muito orque. Junto. Ok. Derrubamos um. Vou pegar tudo isso aqui. Pegou tudo. Ah... Esse orque aqui, ele é um anóide com 10 de acento. Tá. A gente consegue derrubar ele, mas ele vai causar dano na gente. Não causou dano. Yes. Boa, 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 boa. Tá bom. Derrubado com sucesso. Vamos pegar aqui os itens deles. Pegamos. Perfeito. Aqui não tem mais nada, né? Tem um ratinho. Derrubamos. Agora vamos para cima desse orquezinho aqui, que sim causou dano na gente. Perfeito. Ok. Pega tudo aí. Legal. Ok. Repara a minha saciedade ali. Tá caindo, né, galera? Então nós pegamos um letter cap. Nós não estamos usando nada. Então vamos colocar lá. Isso aqui nós estamos com um Iron Battle Axe, que dá muito dano. 10 a 15 de dano. É um D31 de dano. Isso aqui tá certo. Certo isso? Alguma coisa me soa estranha. É um D6 mais 5. Então é maravilhoso por ser de anão, né? Nós podemos utilizar isso aqui. Podemos utilizar um escudozinho, que dá um pouquinho mais de AC ali. Beleza. Essas duas coisas aqui com certeza não são melhores do que o que a gente tá usando. Porque é um chicote pra atacar de longe. E por enquanto tá tranquilo, né? Perfeito. Então, ok? Aqui tem mais um item aqui. Que é isso? 8 a 13 de dano. Um D6 mais 6. Vamos pegar isso aqui. Eu não sei se dá pra vender, galera. Eu nunca cheguei nessa parte, né? Eu nunca cheguei tão longe. Aparentemente eu não consigo quebrar a mobília. Que que é isso? Mais uma runa do caos. Aparentemente aquilo ali não quer quebrar. Beleza. Mais um orquizinho ali. Ela tá me atacando. De longe. Beleza. Derrubado com sucesso. Beleza. Eu queria pegar nível 2 aqui pra mostrar pra vocês, galera. Seria interessante. Eu consigo... Aparentemente a parede dá pra quebrar. Eu não acho que a gente vai conseguir alguma coisa dela. Vamos tentar quebrar aqui. Ela tá me dando dano de alguma forma. Não tá tão legal. Cara, eu perdi meu... Eu perdi meu coisa dando murro na parede. Nem tô zoando. A gente quebrou nossa arma ali. E não tinha nada, tá? Eu só... Só... Só que perdi minha arma mesmo. E boa. Eu não acredito nisso. Bom, fica a dica aí, galera. Não deem murro na parede. Não é bom, tá? Esse 2... 2D3 mais 3 é melhor que um D6 mais 3 no geral. Acho que eu vou preferir esse 2D3 mais 3 aqui. Vamos equipar aqui. Beleza. Agora a gente tá ruim. Vamos recuperar a nossa vida. Apertei Shift barra de espaço aqui pra passar o tempo pra gente recuperar a nossa vida. O lado ruim é que a gente troca comida por isso, né, galera? Beleza. Mas é importante saber que dá pra quebrar a parede. Talvez isso seja importante em algum momento. Aqui tem um cristal. Não, porra. Pera aí. Tá zoando. Tá. Agora... Agora eu não dou conta de derrubar o bicho. É isso? Não. Derrubou. Beleza. Pega tudo aí. Vamos tentar quebrar isso aqui agora. Legal. O dano foi alto, né? Ao redor de tudo ali. Vamos ver se tem mais monstros pra cá. Tem um morceguinho aqui. Morceguinho. Derrubado com sucesso. Não dropou nada. Uh. Ela é bem equipada até. Alto. Perfeito, ok. Um monte de item aqui que ele dropou. Vou pegar tudo. Pegamos. Vamos ver o que dropou aqui de bom. Aparentemente nada. Acho que esse escudo aqui é um pouquinho melhor que esse. Colocar. Isso aqui dá dois. Aquele ali dá três. Então vale mais a pena. Letter Shoes. Eu tô usando... Eu tô usando Letter Boots. Que dá nada. Letter Shoes dá o quê? Nada também. Então... Entre nada ou nada a gente fica com nada. E... Ok. Nada demais por aqui, né, galera? Não vou quebrar aquilo ali mais nunca. Eu juro. Onde apareceu esse morcego? Descer aqui. Isso aqui é uma runa de quê? Power Regeneration Flux, ok? Se necessário a gente passa ali. Por enquanto não é necessário. O que é isso? Auto Regeneration. Vamos vir pra cá. Nada demais por enquanto. Cliquei ali sem querer. Vamos vir pra cá. Arquizinho. Derrubado com sucesso. Pega tudo aí. Vamos pra baixo. Mais um arquizinho. Ouch. Filho da mãe. Vamos pegar tudo. E ele dropou um ring. Vamos ver de que que é esse ring, galera. Tem alguns itens mágicos bem interessantes. Esse aqui dá mais dois de defesa. Legal. Dois de defesa é bom. Mequipar ele ali. Mais dois de acertar. Mais difícil da galera acertar na gente. Eu não vou reclamar. Deixa eu ver, galera. Eu acho que eu não preciso comer ainda não, né? Eu cliquei de novo em mim. Oh, God. Pronto. Eu preciso comer alguma coisa? Sinceramente, acho que não. Acho que tá tranquilo por enquanto. Tá bom? Vem pra cá. Overburdened. Isso. Ah, caiu na armadilha. Ok. Tá. Eu, sinceramente, não sei o que quer dizer Overburdened. Talvez seja um status não muito bom. Tá. Vamos comer alguma coisa? Talvez tenha a via com comida. Tá. Sume aqui. Iron rei. Tá bom. Ganhei alguma pontuação ali. Vamos subir. Nada aqui. Tem um tigrezinho aqui. Ouch. Não droppou nada. Mais morceguinhos. Vem aqui. Nada. Ok. Esperar aqui. Ok. Perfeito. Agora você. Ok. Derrubado com sucesso. Vamos pegar tudo. Ouch. Derrubado com sucesso. Pega tudo. Que raio de motivo eu não consigo te atacar. Matei 20 monstros. Aparentemente eu ganhei alguma coisa por isso. Inclusive peças de ouro. Valem mais do que dinheiro. Derrubado com sucesso também. Pega aí. Legal. Ok. Aparentemente aqui não tem nada, né? Eu queria saber o que que ele quer dizer com overburdened. Realmente eu queria saber. Ah, é que eu tô carregando coisa demais. Quase certeza que é isso, galera. Quase certeza que é isso. Eu tô carregando coisa demais? Ah, dá pra mudar. Legal. Tá. Isso aqui provavelmente é melhor que isso, certo? Exato. Nenhum aqui é melhor do que o outro. Então vamos usar esse. Perfeito. Vamos ver. Aqui eu tenho um com mais dois. Isso aqui dá mais quatro. Então o meu é bem melhor. Mesmo que esses mais uns aí. Isso aqui não faz nada. Também não faz nada. Tem um monte de arma inútil aqui. Vamos ver se tem alguma coisa melhor do que a gente tá usando, galera. Não acho que vai ser o caso. Tem esse um D8 aqui, né? O Iron Long Sword. Um D8 mais três. Talvez você seja melhor. Consigo usar com a mão? Consigo. Ok. Usar ela então. Ela aparentemente é um pouquinho melhor do que o que a gente tem. E eu estou acima do peso que eu tô carregando um monte de item aqui. Tá vendo, galera? Tá. Será que tem alguma forma? Eu tô listando tudo. Vou listar só os elmos. É isso? Ah, é. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Joguei tudo. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? What? Como que eu girei a câmera? Sinceramente não sei. Mas enfim. Ok. Pelo menos agora, galera, não tá aparecendo vermelhinho ali, né? Acho que isso ajuda. Acho que isso ajuda. Acho que isso ajuda. O poder aparentemente é quando a gente consome comida. Uou! Out! Out! Tô gritando. Ok. Ok. Vamos durar aqui de pouquinho. Não, a coisa vai tá feia. Meu Deus! Não consigo acertar esse cara. Ok. Ok. O que eu tenho aqui Light Armor, Gaunt of Strength Não, Gaunt What? Mais 2 Damage Bono em Range Combat Etc, isso aqui dá mais 3 e mais 1 Ah, acho Isso aqui dá 5 de AC Esse Shield aqui é um pouquinho melhor Vou pegar ele Deixa eu ver aqui, galera Shield aqui é melhor do que esse outro Que a gente tá usando, esse outro dá 3, 1 Esse aqui dá 3, é, mesma coisa na real Bom, mudou nada Ah Cara, tem isso aqui também, né Thunder Room A gente já vai olhar isso aí, tentar matar esse bicho Vou pegar Thunder Room Iron Boots Parece bom Battle Axe 1D6 mais 5 Interessante Por enquanto tá ok Vou colocar um inventário aqui Isso aqui, o que eu faço? Quando aplicado na arma, pode ser que ele stun, né? Gosto Quando aplicado na Range Weapon Ele faz o stun também Quando aplicado na armadura Ele me deixa imune a stun Legal Interessante, né? Bom saber que a gente tem aquilo ali Eu não sei se eu quero usar agora Isso aqui dá 1 D6 mais 5 Isso aqui dá 1D8 mais 3 D6 mais 5 Em teoria é melhor que 1D8 mais 3 Mínimo 4 Isso aqui é mínimo 4 Mais 20% com o mínimo 4 12.5, 1.5 Vamos trocar O equipamento E vamos usar A pedra Aqui também, galera Tá bom Então agora Em teoria A gente colocou uma runa ali Aquilo ali stun, certo? Eu acho que tá certo Dá mais 1 Aqui dá mais nada Então vamos usar A A botinha melhorada Com mais AC E por enquanto Tá ok É isso, né? É isso, perfeito Vamos lá E você? 1 1 1 1 É Derrubado com sucesso Não acho que ele dropou alguma coisa interessante aqui não Ele tem Uma lança ali 1D 1D Qualquer coisa Qualquer coisa Esse cara não quer vir Atirar Flecha nele Eu sou um péssimo Atirador de flecha Tem isso E aí derrubado com sucesso Vem cá Tchau pra você Tchau Perfeito Ok Vim pra cá Ok Derrubar ele Acertou Legal Alguma coisa decente? Aparentemente não Nenhum item que a gente quer Aqui Blundium 2D4 mais 5 2D4 mais 5 É interessante Melhor do que a gente tem ali Cara, aqui é um problema Ah, não Não quero atirar num amigo não Não consigo Conversar com ele Quero conversar por favor Parece com o cara Ok Maravilhindo Legal Yes Alguma coisa aconteceu Não sei o que foi Mas o importante é que a gente conseguiu aqui Passar a nossa missão A gente tem esse Iron Flare Aqui que é 2D4 mais 5 Que é bem interessante Contudo ele não tem runa Se tivesse segurado a runa pra ele Talvez fosse melhor Ele dá 14 dano médio Bom, eu acho que dano é um pouquinho melhor do que runa No geral E até onde eu entendo Não tem como você tirar a runa Do item Certo? Certo, né Vamos descer aqui, galera O que eu consegui? Pronto Eu quero Stay away And make In turn to experience Notar Não Quero descer Vamos descer as escadinhas Dungeon Crawlet Segundo round, né Segunda tab ali Segundo andar da nossa dungeon Por enquanto É isso Certo? Certo Já tem um bichinho aqui Me dando um oi Vou bater nele Aparentemente ele é um pouquinho mais doido Que os outros Nível 2 Perfeito Ok Então vamos ver o que a gente vai pegar aqui dele Eu tenho uma chain e meio Mais 5 e menos 3 Mais 5 e menos 3 Mais 5 de redução e menos 3 de coisa Não acho que é o ideal Eu tenho aqui um crossbow Que não ajuda também Eu tenho um healer hope Que dá mais um De hint Quando tá equipado 10% de recovery points Whatever E tenho esse Iron hand crossbow Não acho que dá pra usar o crossbow Mas vamos pegar ele aqui Algumas poções Pega aí Pra pegar tudo, né Perfeito Ok Mais alguma coisa aqui Ação Legal Isso aqui Horsha corrupto Pega aí também Alguma coisa ali Aparentemente Coisa inútil Por aí É nóis E aqui Nada Perfeito Então agora Seria continuar Nossa jornada Aqui na nossa dungeon Galera Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar esse episódio Aqui Eu realmente Espero que vocês tenham gostado O jogo é bem interessante Pelo menos eu achei muito legal Dá pra explorar muito tempo Ainda tem os maguinhos Tem outras coisas Várias outras coisas Que nós não exploramos E eu também não mostrei aqui pra vocês Como que a gente faz o upgrade Tá vendo Nós podemos evoluir Nosso personagem De diversas maneiras E no caso Que nós podemos pegar Skills mundanas Ou skills marciais Dentro das skills marciais Eu posso colocar ele Com mais defesa Eu posso colocar ele Com mais ataque E coisas Desse tipo E habilitando coisas melhores Aqui Cada vez pra ele O jogo é bem interessante De verdade Eu estou bem feliz Contente com esse jogo aqui E é isso Mais que pra vocês Comigo Um abraço E espero mais em breve Um abraço E até mais Tchau